Resolução nº 22, de 4 de outubro. Dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional da arquitetura e urbanismo, os procedimentos para formalização, instrução e julgamento de processos por infração à legislação e aplicação de penalidades, e da outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, cal barra BR, no exercício das competências e prerrogativas de que tratam o artigo 28, inciso I da Lei nº 1,378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 15 e 29, incisos I e III do Regimento Geral Provisório, e de acordo com a deliberação adotada na Seção Plenária Ordinária nº 6, realizada nos dias 3 e 4 de outubro. Maio de 2012 Considerando o disposto no artigo 24, parágrafo 1º da Lei nº 1,378, de 2010, que estabelece que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, cal barra BR, e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, cal barra UF, tem como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. Considerando que, de acordo com a Lei nº 1,378, de 2010, compete ao CAL, BR regulamentar a fiscalização do exercício profissional dos arquitetos e urbanistas nas áreas de atuação privativas ou compartilhadas com outras profissões regulamentadas. Considerando o disposto no artigo 34, inciso 8 da Lei nº 1,378, de 2010, segundo o qual compete ao CAL, UF, fiscalizar o exercício das atividades profissionais da arquitetura e urbanismo. Resolve CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Art. 1º. A fiscalização do exercício da arquitetura e urbanismo no País, abrangendo as atividades, as atribuições e os campos de atuação profissional dos arquitetos e urbanistas descritos na Lei nº 1,378, de 31 de dezembro de 2010, e na Resolução CAL, BR nº 2.1, de 5 de abril de 2012, é disciplinada nesta resolução. Art. 2º. A fiscalização do exercício da arquitetura e urbanismo prevista nesta resolução visa garantir à sociedade serviços de arquitetura e urbanismo de qualidade, com as condições de segurança e o bem-estar à altura de suas necessidades, a serem prestados por profissionais habilitados com a devida formação acadêmica e qualificação técnica, em conformidade com as disposições da legislação em vigor. Art. 3º. Para os fins desta resolução a fiscalização do exercício profissional deverá guiar-se por princípios de natureza educativa, com campanhas visando prioritariamente orientar a atuação dos profissionais e prevenir a ocorrência de possíveis ilícitos ao invés da atuação simplesmente punitiva, buscando dar prioridade à inteligência em relação à ação ostensiva. Art. 1º. Os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAO barra UF, elaborarão manuais de fiscalização com vistas ao cumprimento ao disposto no caput deste artigo. Art. 2º. Os CAO, UF, executarão sua fiscalização por meio de Art. 1º. Módulos avançados de fiscalização operados dentro do Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, SICAL, utilizando-se de base georreferenciada de apoio à fiscalização. Art. 2º. Processos administrativos que tenham como parceiros órgãos de controle e fiscalização de outras áreas e objetivos, dos três níveis de governo. Art. 3º. Fiscalização e loco feita por agente de fiscalização. Art. 4º. Outras formas consideradas legais. Art. 3º. O CAO, BR e OSCAL, UF empreenderão, em apoio à ação de fiscalização, campanhas de divulgação do exercício profissional perante a categoria Sociedade em caráter permanente. Abertura